E aí, família Tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, estamos chegando diretamente de Londres, longe de São Paulo, longe do estádio do São Paulo, longe da nossa casa, queria estar no Morumbis hoje, mas estou aqui para acompanhar a final da Champions, e agora são exatamente 3h37 da manhã aqui em Londres, e eu estou virado, a última vez que eu dormi, acho que foi de segunda para terça, e o resto eu estou acordado até agora, que dia é hoje? Nem sei que dia é hoje, estou acordado, e agora eu queria falar com vocês o seguinte, só para a gente começar o vídeo aqui, duas coisinhas para você me ajudar. Primeiro, amanhã eu vou fazer o comentando comentários, então já gostaria muito que você comentasse aí, os assuntos que você quiser comentar, fique à vontade, que eu vou fazer o comentando comentários amanhã, o vídeo de amanhã é comentando comentários. Amanhã, aqui na Inglaterra, eu vou visitar um monte de estádios, e aí eu vou gravando vídeos desses estádios, e postando lá no Barolo Jogos, aqui no Barolo Vídeos, mas principalmente no Barolo Jogos, no canal, e eu já postei um vídeo hoje aqui da minha chegada aqui, onde eu estou hospedado e tal, um lugar aqui no centro de Londres, não é no centro, mas em uma região importante aqui, então eu vou postar os vídeos que eu estou fazendo de Champions League, e vou postar no Barolo Jogos, de preferência no Barolo Jogos. E aí eu vou pedir para você deixar o comentando comentários. E lembrando que somos patrocinados pela KTO, e a KTO está com um monte de promoção bacana para a Champions League, tem um monte de promoção legal, um monte de... eles vão fazer um monte de coisa, os caras são criativos, e você pode se divertir com essa final sensacional, a cidade já está no clima aqui de final de campeonato, não tem muito alemão e não tem muito espanhol, aliás vi bem poucos, é que está cedo também, o jogo é só no sábado. Mas se divirta, dá para a gente se divertir bastante, eu por exemplo gosto do Borussia, mas para mim eu quero que o jogo dure 3 horas e vá para pênaltis e acabe 60 a 61 nos pênaltis, mas lógico que eu não vou postar isso, se você quiser fazer sua fézinha, está aí, usa o cupom Barolo, você se diverte num grande jogo, numa final sensacional, com muitas promoções legais que a KTO está fazendo. Então faz o seu cadastro, já fica de olho lá, porque tem muita coisa legal, tem aposta envolvendo o Vinícius Júnior, tem um monte de coisa bacana, então faz o seu cadastro aí, tá? Deixa eu dizer o seguinte para vocês, olha só, para mim, lógico que eu sou de uma geração que se acostumou a ver o São Paulo com grandes espetáculos, com grandes jogadores, beleza, então a gente gosta do futebol bem jogado, a gente gosta quando o time da gente se apresenta bem, joga bem, joga com vontade, joga com talento, beleza. Só que às vezes, eu acho, sinceramente, principalmente em jogos de libertadores, não só a vitória foi importante, a vitória, lógico, era importantíssima hoje, porque o São Paulo, ficando em primeiro lugar do grupo, joga pelo empate na próxima fase, que vem depois do sorteio, nosso adversário, só que vai para o pote 1, então, teoricamente, vai pegar adversários mais fracos, vai pegar o segundo colocado de outros grupos, porque podia cair no pote 2 e pegar os primeiros colocados, então, claro, que é tudo teoricamente, né, gente, a gente não sabe que futebol não dá para você fazer essa conta simples, nem eu, que sou ruim de conta, não dá para fazer essa conta simples, mas é importante para, além disso, além de você ficar no pote 1, é importante para dar moral para os jogadores, é importante para o elenco ganhar confiança, mas o principal, para mim, que eu achei hoje, eu não estou falando nem tanto do futebol, o que eu fiquei contente hoje, nem foi tanto em relação ao futebol apresentado pelo São Paulo, mas foi pelo time cascudo de Libertadores, você não concorda comigo? O time não fez um bom primeiro tempo, acho que o primeiro tempo do São Paulo foi fraco, me lembrou, inclusive, o primeiro tempo contra o Barcelona, né, com pouca criatividade, meio de campo pouco espaçado, para mim, o Lucas jogando na posição errada, o Luciano também, eu gosto do Luciano ali, onde ele estava, onde ele fez o gol, mais próximo da área, finalizando para o gol, mas mesmo assim, eu acho que o segundo tempo do São Paulo, que achou o gol ali, numa ótima jogada do Nestor, que fez uma jogada de ponta esquerda ali, sofreu o pênalti, que o Lucas bateu duas vezes, porque o goleiro adiantou um metro, dois metros para defender, e o Lucas fez o gol com tranquilidade. O São Paulo fez um segundo tempo, eu acho que o São Paulo fez um segundo tempo de um time cascudo, de um time de Libertadores, de um time, para mim, que mostrou hoje, que está cada vez mais preparado para disputar a fase de mata-mata da Libertadores. Peço para você, preste atenção na comemoração do Zubeldia no segundo gol do São Paulo. Vê se isso não é a comemoração de um treinador que comanda um time cascudo, um time que tem capacidade, que está aprendendo a disputar Libertadores. É claro, que eu vou falar para vocês com sinceridade, com mais de 56 mil pessoas, com recorde de público, com mais de 5 milhões de renda, fica mais fácil o jogador ter esse comportamento, de peitar jogador argentino, de não se intimidar, contra um bom time do Tadieles. O Tadieles não é um time fraco. Vê com aquela cera, aquele jogo sujo de alguns argentinos, alguns jogadores argentinos que a gente sabe que tem um jogo sujo, mas o Tadieles é um clube bem estruturado, um clube que o presidente que está lá desde 2014 estruturou profissionalmente o clube. É um time que tem superávit, é um time que vende bem, que contrata bem e não está disputando o Campeonato Argentino bem, e não está disputando a Libertadores bem por acaso. Então foi um jogo dificílimo, principalmente no segundo tempo, quando os caras vieram para cima, não criaram grandes oportunidades, justamente porque, na minha opinião, é por isso que eu estou falando, porque o time foi cascudo, o time soube segurar o jogo, soube bater quando tinha que bater, soube brigar quando tinha que brigar, soube segurar o ímpeto dos argentinos, soube ser malandro. O São Paulo hoje, para mim, principalmente no segundo tempo, foi um time de Libertadores, inclusive com os jogadores que entraram, o Michel, o Caleri, principalmente o Caleri. O São Paulo, então, para mim, o que me deixa otimista, eu vou falar para vocês, não é nem tanto pelo futebol, não é tanto pelo futebol. Eu acho que o futebol ainda tem que ajustar muita coisa, ainda tem que acertar muita coisa, o time continua perdendo muito gol, a gente tem dificuldades com finalização, eu acho que tem muitos erros ali. Mas, se você for considerar, pelo menos eu acho, você deve concordar comigo, que no futebol brasileiro, no futebol sul-americano hoje, na Libertadores, não tem nenhum time que está espetacular, um time que está voando, um time que você fala, nossa, esse é o time a ser batido. O Palmeiras, se venceu o São Lourenço, fica em primeiro lugar na classificação geral, nos últimos cinco anos, o Palmeiras ficou em quatro. Mas isso também não significa título, não significa que vai ser campeão. E acho que mesmo o Palmeiras não está jogando futebol exuberante, maravilhoso, nem o Flamengo, todo milionário, bilionário Flamengo. Então, eu acho que essa Libertadores, quem vai ganhar, quem vai chegar longe nessa Libertadores, é o time cascudo. É o time que sabe se comportar em jogos como o de hoje e que o São Paulo soube se comportar. Só a minha opinião, só estou achando, só acho isso, isso que me deixou empolgado, me deixou feliz com o resultado, claro, feliz com a postura, que mais ou menos vamos falar essa palavra, mais uma vez, a postura do time, acho que fez a diferença, porque quando a vontade não resolveu, quando o talento não resolveu, quando todos os problemas pareciam levar o São Paulo para uma segunda classificação, para o segundo lugar na classificação, veio o time cascudo que conseguiu superar um adversário difícil. Então, para mim, eu acho que o mais importante hoje, além dos três pontos que garantiram para a gente o primeiro lugar do grupo, ficar no pote um, foi essa postura do time que eu acho que se jogar com essa postura o resto da Libertadores, eu não digo que vai ser campeão, sinceramente não dá para prever, mas eu acho que vai dar trabalho e acho que vai longe. E pode escrever, o time que for campeão, se não tiver uma postura, o time que quiser ser campeão, se não tiver uma postura dessa, não chega na final, não chega no disputa título, não é campeão, só a minha opinião. São Paulo fez um primeiro tempo muito difícil, a primeira chance foi do Tajeres, o São Paulo finalizou pouco, no finalzinho teve o lance do pênalti, do Nesson que fez uma ótima jogada, o Lucas bateu, o goleiro se adiantou e o Lucas fez no segundo pênalti. No segundo tempo, eu imaginei mesmo que o Zubeldia fosse voltar com o mesmo time, porque ele não faz alteração, e também, como tinha acabado, ele saiu o gol, não deu nem para ver como o Tajeres ia se comportar, eu achei que ele esperou, fez certo. Eu só questionei o posicionamento de alguns jogadores ali, o Lucas do lado direito ali se abananando com o Igor Vinícius, o Luciano quase fazendo um pênalti lá no final do primeiro tempo, porque a função dele não é ali onde ele estava, mas o São Paulo conseguiu sair na frente, que esse gol, esse gol do Lucas, deu tranquilidade, deu a condição do São Paulo jogar do jeito que jogou no segundo tempo. Mesmo assim, o Tajeres foi para cima, não criou grandes chances, o Rafael trabalhou pouquíssimo, a defesa teve muito bem, principalmente os dois ragueiros, o Alan Franco e o Arboleda, foram muito bem, e o ataque seguiu perdendo gols. E aí o Luciano, no finalzinho do jogo, acerta, o Luciano que já tinha perdido várias oportunidades, hoje foi ele, o jogador que mais perdeu o gol, acertou uma bomba de fora da área, onde eu acho que ele tem que jogar ali, finalizando, enchendo o saco dos zagueiros, driblando, fazendo jogada perto da área, fez o gol. Depois teve a briga, aí o Igor Vinícius peitou o argentino, não se intimidou, os jogadores foram para cima, ninguém baixou a cabeça, e o São Paulo se classifica em primeiro lugar do grupo. Eu acho que foi fundamental essa vitória, fundamental os três pontos. Vou ficar na minha cabeça a postura do Zubeldia comemorando o gol, como se fosse a gente, torcedor, comemorando. Então, eu acho que o São Paulo, a gente tem tudo para, agora nessa fase de mata-mata, e dependente do adversário, eu gostaria muito que essa partida ficasse na cabeça dos jogadores do São Paulo. Essa postura que precisa ter, pelo menos é o que eu acho, para o time, se quiser ser campeão, se quiser ir longe nessa Libertadores. Antes das nossas de cada um, rapidinho, um recadinho da Golcase para você. Olha aí o site, você encontra várias promoções na Golcase, vários produtos legais, tem a promoção pague dois e leve quatro, quatro capinhas. A capinha desse ano, a nova, está em promoção, só que você tem que usar o cupom GOLBAROLO, que é um presente do canal para você, se eu uso o cupom GOLBAROLO, se você beneficia, as garrafinhas estão em promoção, tem um monte de produto legal, e você sabe que a Golcase, produto licenciado do São Paulo, além de ter produtos de qualidade, você ajuda o clube comprando produtos licenciados, e quem comprou, quem conhece os produtos da Golcase sabe que eu não estou mentindo, sabe que eu não estou aqui inventando, são produtos sensacionais. Então, está no primeiro link da descrição, aqui embaixo, você clica, e você tem várias promoções, você vai aproveitar, e eu tenho certeza que você vai concordar, quando o produto chegar na sua casa, seja lá o que você escolher, você vai curtir. Vamos lá para as notas, olha, Rafael, quando teve que aparecer, ele apareceu, vai para a seleção agora, então, eu achei que o Zubildia fez certo de colocar o Rafael, ele é o goleiro titular, nota 7 para o Rafael. O Igor Vinicius, eu acho que ele fez um primeiro tempo ruim, porque ele e o Lucas ali não estavam se entendendo. No segundo tempo, ele perdeu um gol ali também, mas acho que, pela postura dele ali no final do jogo, eu já, eu acho que a postura dele no final do jogo, superou os erros técnicos dele durante o jogo. Então, para mim, nota 7 para o Igor Vinicius. Nota 8 para a Arboleda e Alan Franco, eu acho que, a gente não tem dúvida, nem o Zubildia, que é a dupla de Zaga titular do São Paulo, eu acho que o Ferraresi correu por fora, o Diego Costa hoje, que é a nossa quarta opção, agora a gente vai ter a convocação para a Copa América, espero que o Arboleda não vá, porque o Ferraresi, com certeza, deve ir, então, mas fizeram uma partida, seguraram as pontas ali, os dois, nota 8 para os dois. O Wellington, acho que fez um bom jogo, o Wellington, ele errou os cruzamentos, mas ele foi participativo, ele era uma opção do lado esquerdo, também foi brigador, tomou um cartão amarelo besta no começo do jogo, mas acho que ele deu muito trabalho, marcou, correu, atacou, apoiou, ainda tem a deficiência nos cruzamentos, mas eu acho que ele fez um bom jogo, nota 7 para o Wellington, quem mais? Para mim, o Bobadilha foi um dos mais fracos, ele no primeiro tempo, ele estava meio perdido, fora de sintonia, no segundo tempo também, melhorou um pouco no segundo tempo, mas estava fora de sintonia, nota 6 para o Bobadilha. O Alisson fez um primeiro tempo discreto, ou ruim, como aliás todo o time, no segundo tempo cresceu um pouco mais. O Alisson, eu acho que ele cresce quando o Luiz Gustavo entra, que ele fica um pouco mais liberado para jogar ali, nota 6,5 para o Alisson. O que mais? O Nestor vinha fazendo no primeiro tempo também ruim, como todo o time, não era só o Nestor que estava mal, mas fez a jogada de ponta esquerda, numa jogada que começa num contra-ataque, que um jogador do Tadjeri se tropeça na própria perna, e vai num contra-ataque, a bola vai para o Nestor, que tenta a jogada individual, que às vezes a gente fala que é importantíssimo, não adianta você pegar a bola e cruzar de qualquer jeito, tenta a jogada individual, ele foi para cima do cara como um ponto esquerda, o cara que estava marcando ele era atacante, que não sabe marcar, deu uma capinada no Nestor, foi pênalti, então só por esse lance, o Nestor merece uma nota 7,5 ou 8. Depois no segundo tempo, ele foi bem também, errou também alguns cruzamentos, aquele negócio, aquela falta de capricho no último lance, não foi só o Nestor, vários outros jogadores tiveram o mesmo problema, mas essa jogada do Nestor, que foi que surgiu o primeiro gol do São Paulo, que tirou o São Paulo do sufoco, então vou dar uma nota 8 para o Nestor por causa disso. O Luciano estava fazendo um jogo ruim, porque eu acho que ele estava fora de posição, não gosto do Luciano naquela posição de meio de campo, com o Lucas do lado, do lado direito, então não gosto dos dois nessa posição, é uma coisa minha isso, e a gente estava discutindo na live do intervalo, que a gente faz todo jogo, o pessoal estava concordando também, com esse posicionamento do Lucas atrapalhando, ele se embananando com o Igor Vinicius, e o Luciano perdido também fora de posição, mas o Luciano fez um golaço, então nota 8 para ele, o Lucas fez um primeiro tempo que eu acho que estava em uma posição errada, porque ele não rende, você percebe, ele não rende, ele rende muito pouco, eu gosto dele centralizado, indo para cima, fazendo jogadas, contra o Águia lá de Marabá, claro, com o adversário mais fraco, mas ele participou muito mais do jogo, então uma nota 6,5 para o Lucas. O que mais? O Juan, o Juan fez uma partida ruim hoje, tem duas canetas lá, mas efetivamente foi muito pouco, mas como tem gente que não gosta que fale mal do Juan, porque para algumas pessoas não pode criticar jogador, se é da base, então, nossa, é uma choradeira quando critica, parece viúva do Juan que está vivo ainda, não é que nem morreu, está no São Paulo ainda e tem viúva já, então como não pode criticar o Juan, que os bochechinhas ficam bravos, eu vou dar uma nota 8 para o Juan, mas não jogou nada, não jogou nada, ele tenta ajudar, ele faz uma função que é importantíssima, tenta ajudar outros jogos, na minha opinião, ele ajudou mais, hoje ele ajudou muito pouco, vou dar nota 8, porque eu estou feliz, vou agradar a bochechada que chora quando critica jogador que eles amam, é um terror, quem mais? Os caras que entraram, para mim, o Luiz Gustavo, o Michel, o Eric, os caras que entraram, para mim o Caleri foi o destaque, porque o Caleri enche o saco, o Caleri é chato, o Caleri provoca, não é que provoca falando, ele provoca jogando, ele enche o saco, ele segura a zagueira, ele faz falta, ele tromba, então para mim, é um jogador, o Luiz Gustavo, o Michel, o Caleri, para mim, esses caras que entraram, seguraram as pontas ali e fizeram o que tinha que fazer, seguraram bem o jogo, o Patrick também entrou, o Patrick até tentou uma jogada de fundo, mostrando que está crescendo cada vez mais, não é que está crescendo cada vez mais, vou refazer a frase, está ganhando cada vez mais confiança, eu acho que isso é importante para uma fase dessa de Libertadores, para a próxima fase que vem agora, e o Patrick jogou hoje com 56 mil pessoas lá, então aos poucos ele também vai criando essa casca, e o Zubeldia, para mim, nota 10 só pela comemoração do gol, mas é a minha opinião só, gente, eu não sou o dono da verdade, eu só estou falando a minha opinião, eu acho que o Lucas, de ponta, tanto na esquerda como na direita, ele perde 70% do potencial dele, e o Luciano tem que jogar para mim, junto com o Caleri, ali na área, finalizando, enchendo o saco do zagueiro, porque para mim, é isso que ele sabe fazer de melhor, o juiz, esse juiz, John Ospina, eu acho que ele marcou o pênalti certo, o lance do, tinha que mandar voltar, e não foi pênalti no Luciano, para mim foi falta do Luciano, que é aquele lance no finalzinho do primeiro tempo, mas arbitragem brasileira é ruim, arbitragem da Sul-Americana também é horrível, então vou deixar esse juiz sem nota, já fez o seu comentário, já se inscreveu no canal, já deixou o like no vídeo, já clicou nas notificações para receber as notificações dos vídeos, então faça isso, faça essa gentileza, porque agora são 3h53 da manhã, nem lembro mais a última vez que eu dormi, amanhã eu tenho que acordar às 7h da manhã, daqui a pouco, às 7h da manhã, só pelo meu esforço e sacrifício, e vendo na internet, aí cai o site, aí entra o rádio, aí põe o fone, aí cai, meu, um trabalho danado para ser o jogo do São Paulo, deixa o like, ajude no crescimento da minha alternativa, e amanhã tem, além dos vídeos que eu vou postar por aqui, vendo a movimentação aqui na cidade, e além desses vídeos que eu vou postar no Barolo Jogos, eu também tenho o nosso vídeo de comentando comentários, tá bom? Obrigado, gente, pela sua parceria, pela sua amizade de sempre, a gente vai se falando classificado em primeiro, importantíssimo, o time está criando casca, e isso para mim é muito, muito importante, postura, postura, forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Tchau, tchau.